Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal, estou aqui com a minha avó, com a vó d'Alva, né vó? Ei! E hoje pessoal, a vó d'Alva vai fazer aqui uma receitinha natural, né vó d'Alva? Muito boa, aqui uma dica de uma receitinha caseira. Qual vai ser a nossa receitinha de hoje, vó? A nossa receitinha de hoje, minhas amigas, eu vou fazer a pedido das minhas queridas amigas que já me pediram para me fazer essa receitinha. É para combater as vermes, muito boa, ela serve para quem tem vermes, problema de vermes e serve também para dor de cabeça. É uma receita maravilhosa, simples, mas é boa. Eu vou usar a laranja, é a semente de uma laranja. Só as sementes, né? Só as sementes, é. Ah, só as sementes de uma laranja. É. Pessoal, a gente quer aqui aproveitar, né vó d'Alva? E convidar os nossos amigas e as nossas amigas que assistem aqui os nossos vídeos e que ainda não estão inscritos no nosso canal, né vó d'Alva? É. Pessoal, se inscreva, né vó d'Alva? Que a gente fica eternamente grato, no fundo do nosso coração. Ficaremos muito gratos a todas as nossas queridas amigas, nossos amigos que nos inscreveram no nosso canal, né? Com certeza, vó d'Alva. E deixa o like, minha gente, tá bom? Porque quando vocês deixam o like, o YouTube entende que vocês estão gostando, que o vídeo tem relevância e começa a compartilhar para mais pessoas, né vó d'Alva? É. E o nosso blog, minha gente, é rivandomarques.com. Vão lá, se inscrevam também, dê uma olhadinha porque é muito bom, muito legal. Minhas amigas, agora mesmo eu vou começar, vou partir a laranja para tirar a semente. É só a semente da laranja. Vou partir. Essa laranja é do nosso quintal, da nossa laranjeira. Por isso é que ela é pequenininha, né? Uhum. Porque no verão elas vingam mais pequenininhas porque a água é pouca, né? É, para voar, mas é aqui do nosso pé de laranja, da nossa laranjeira. Uma laranja muito doce, muito especial. Agora mesmo eu vou partir para tirar a semente. É para começar, né? Vou olhar se eu acho as sementes. Minhas amigas, eu já tirei a semente, vocês estão vendo aqui, a semente da laranja. Mas se vocês quiserem acrescentar, você pode colocar também junto a semente de mamão, que é também muito boa, né? Para verme. Pode colocar também um pouco da semente de girimum. Todas essas sementes são boas para verme, né? São boas para verme. Uhum. Sendo que vocês queiram acrescentar, né? Uhum. Vocês podem acrescentar. Também não faz mal porque é a mesma coisa, né? Porque todas as três são muito boas, são muito especial para verme. Certo. Agora eu vou colocar no liquidificador, colocar aqui, para bater. Aí são sementes de uma laranja, pessoal. Sementes de uma laranja. Partir bem partidinha, que é para procurar bem a semente, né? Para tirar todas as sementes. Certo. E vocês têm que usar a semente todinha de uma laranja. Uhum. Agora eu vou colocar meio copo de água, que é para bater no liquidificador. Meio copo. Certo. Meio copo d'água. Agora a senhora vai bater, né, Valdava, essas sementes? Vou bater aqui a semente. Minhas amigas, agora eu já passei no liquidificador. Agora eu vou tirar. Vou tirar para colocar no copo. Já está bem passadinha. Vocês estão vendo. Não precisa colocar açúcar. É natural mesmo. Só a semente e a água. Certo. Não tem necessidade nem de coar, né, Valdava? Não tem necessidade nem de coar. Não precisa coar. E fica branca, né, Valdava? E fica branca. Olha só. Muito bonito. Muito boa, minhas amigas. Minhas amigas, eu vou contar para vocês. A minha mãe, a minha mãe, ela, uma época quando eu era pequena, o máximo que eu tinha era uns cinco aninhos. Ela me deu um remédio para verme e o meu pai comprou nas farmácias. Nessa época, não sei se vocês conheceram, vocês, algum de vocês alcançaram, que a gente comprava nas farmácias, era umas, uns, uns, como é que a gente chama? Envelopes? Uns envelopes. Eles eram envelopados, sabe? Esse remédio que a gente comprava para as crianças, era um envelopinho, assim, era envelopadinho. E então, dentro do envelope, quando a gente abria, tinha um pozinho verde. Ele era verdinho. Quando a minha mãe preparava, ele ficava bem verdinho, era assim como um abacate, sabe? Era verdinho, pozinho verde. E então, se a minha mãe, eu estava, quando eu dormia, a minha mãe achava que eu tinha verme, porque eu tinha um rangido de dente, né? E ela dizia, essa menina está cheia de verme, essa aqui ela está com verme, vai comprar o remédio, porque eu quero dar o remédio da bichinha. E o papai comprou esse remédio e a mamãe me deu. Estive muito doente, muito mal mesmo, sabe? A minha valência e a valência deles também, porque a minha mãe ficou quase louca, porque ele não sabia, não sabia o que podia acontecer, o que remédio aqui me dava, né? Ainda por isso que eu tive sorte, porque eles tinham uns amigos, Bandinho, que ele tinha um filho que era médico, esses amigos dele. E morava, vizinha, era pertinho. Não era muito perto não, mas era perto, meio longe. Nessa época não era aqui, não era para dar o que a senhora morava? Nós morávamos na Zarueira, perto de Pentecoste. Município de Pentecoste. Município de Pentecoste. Município de Pentecoste, era perto do Pentecoste, né? E aí o papai lembrou, né? Que tinha esse doutor, filho desse amigo dele, que estava na casa dele. Ele teve umas férias, aí estava lá em casa, né? Aí o papai correu imediatamente, foi chamar esse médico, falar com ele, né? Para ele vir me medicar, ele contou a história, né? Que se eu tiver esse remédio, que a minha mãe tinha, que ele tinha comprado para mim para ver-me, e eu estava muito doente. E a mamãe estava quase louca. E eles foram, foi de noite, que ele foi chamar umas horas da noite, né? Era pouco distante, hein? Era pouco distante. Aí o papai, o papai tirou de uma carreira, quando ele chegou em casa e vinha tão suado, que eu lembro ainda, que eu lembro muitas coisas quando aconteceu quando eu era criança. Eu lembro muito, sabe? Chegou e vinha o suor pingando no nariz. A roupa dele, faltava, trouxesse, pingava o suor. Já perrei, né? Preocupado e o avexame foi grande demais. Aí ele trouxe o médico. Esse rapaz veio, me medicou. E com a aportação de Deus, eu fiquei boa. A Valença foi esse médico que está na casa do pai dele. Eu ficava pertinho, eles eram muito amigos. Da família, né? E aí o bichinho veio, me medicou e eu fiquei boa. E desse tempo pra cá, minha mãe nunca mais, ela queria dar remédio pra mim. Remédio de farmácia. Sempre ela só me dava esses remédios do mato. Pra verme. Pra verme, é. E graças a Deus, ele me dava bem. Toda vida eu me dei bem. Ficou traumatizada. Ficou traumatizada. Ela ficou tão traumatizada que ela não me dava mais remédio de boutique. De remédio assim, que eu comprasse em farmácia, sabe? Aí ela só me dava o remédio do mato, né? Esses remédios assim. Que a senhora tá ensinando hoje, né? Que eu tô ensinando hoje, é. Era o remédio que ela me dava. E sempre dava certo, né? O remédio já tá prontinho aqui no copo. Eu vou dizer pra vocês. Vou ensinar pra vocês. Que a minha mãe me ensinava. Ela só gostava de dar remédio a gente pra verme na lua cheia. Porque ela dizia que na lua cheia, as vermes estavam todas inquietas, sabe? Certo. As vermes ficavam todas inquietas. E ela disse que era quando era bom de gente tomar o remédio, né? Na lua cheia, né, Valdalva? Na lua cheia, era. Só gostava de dar quando a lua era cheia. E aqui tá prontinho, né, Valdalva? Tá prontinho. É somente a semente e a água. É, somente a semente e a água. Não coloque nada. Só a semente mesmo. Está aqui prontinho, né, Valdalva? O nosso remédio pra combater verme com a semente da laranja, minha gente. É. Muito simples de fazer, né, Valdalva? Muito simples, bem fácil de fazer. Aham. Mas eu garanto a vocês que é muito bom. Tem um gostinho de laranja. E um amargo quase imperceptível. A gente quase não sente o amargo, né, Valdalva? Muito pouco. Muito pouco. Não tem necessidade de coar, né, Valdalva? Não. Só se a pessoa quiser. Só se quiser mesmo. Tem um amargozinho mesmo, né? É, mas é muito pouco. Muito bom, minha gente. Valdalva, eu acabei esquecendo de perguntar a senhora. Pra dor de cabeça, com a semente da laranja. Pra dor de cabeça, meu filho, a gente faz só o chá. Ah, tem que ser feito o chá, né? Pra dor de cabeça, a gente faz o chá. Da semente da laranja. Então, minha gente, aqui é o nosso vídeo de hoje, né, Valdalva? É. Esperamos que vocês gostem. A gente fez com todo amor, com todo coração, né, Valdalva? Todo carinho. É isso. Tchau. Um abraço bem forte. Tchau, minhas amigas. E até outro dia. Até outro dia. Com mais um vídeo aqui do sítio da Valdalva, né, Vó? É. Tchau, minhas amigas. Um grande abraço a todos. Tchau, minhas amigas.